Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Dois homens estacionam a moto e caminham até a esquina. Lá, eles veem um rapaz encostado em um carro. A dupla saca as armas e atira contra ele. A vítima, que estava de costas, corre e reage. Os criminosos voltam e, antes de subir na motocicleta, atiram outras vezes. Em seguida, fogem. A vítima é um policial militar lotado no Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. E, nas horas vagas, trabalha como segurança nesse restaurante, onde estava na frente na hora do atentado. Ele foi identificado como Márcio Pereira da Silva, de 28 anos. O rapaz foi atingido com pelo menos dois tiros, um na perna e o outro nas nádegas. O policial foi levado com vida para o hospital. Nós estamos no exato local onde aconteceu o crime. Bairro São Cristóvão, zona leste de Teresina. Os bandidos estacionaram a motocicleta, como você viu no vídeo, logo ali na frente daquele carro. De lá, desceram e vieram até esta esquina. E aqui, onde tem este outro veículo, estava exatamente o policial, a vítima. Durante a troca de tiros, o policial correu. E o que a gente percebe é que uma bala atingiu este protetor, outra bala atingiu o vidro da porta esquerda do carro. Agora vem aqui comigo para mostrar onde a outra bala atingiu também durante esta troca de tiros. Aqui na porta, do lado do passageiro, no outro vidro aqui da porta, outra bala atingiu o capu deste carro. E a troca de tiros foi tão intensa que uma outra bala atingiu, olha só, o teto desse outro carro que também estava estacionado. A perícia criminal contabilizou pelo menos cinco perfurações de balas nos veículos. Entre os projéteis, um de pistola .40. As impressões digitais de um dos bandidos podem estar fixadas nesta outra caminhonete. Os donos dos carros trabalham em uma agência bancária na Avenida João 23 e só souberam o que aconteceu através da polícia. Se o senhor escutou na hora do chão. Não, não estava nem aqui não. Não estava não. Estava no trabalho. Não, eu não estava lá. Um perito que não quis se identificar disse que aqui houve uma tentativa de homicídio contra o policial. A vítima era policial. Com certeza. Até pelas imagens, né? A gente também já está apurando, né? A perícia agora está fazendo os primeiros levantamentos. Constatando os primeiros vestígios e aí a investigação vai na frente coletar todas as informações necessárias para apurar o caso, né? Mas inicialmente a gente só está constatando os orifícios nos veículos e os estojos que até o momento a gente conseguiu constatar no chão aqui. Até o momento a dupla não foi localizada. A polícia militar está à procura dos criminosos.